Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Só em 2018, mais de mil trabalhadores foram encontrados pelo Ministério do Trabalho em condições semelhantes a de escravo. Quem detalha esses dados para a gente é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho encontraram mais de 1.200 pessoas em situações análogas a de escravo nos últimos 10 meses. O número já é 93% maior que o registrado em todo o ano passado. Para falar sobre este tema, eu entrevisto o auditor fiscal do trabalho, Maurício Fagundes. Obrigado pela entrevista, auditor. Boa tarde. Os números mostram um aumento da mão de obra escrava. A que se deve esse crescimento? A mais fiscalização ou a mais denúncias? O combate ao trabalho análogo a de escravo é realizado no país pelos auditores fiscais do trabalho, tanto de forma centralizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, como de forma descentralizada em todas as unidades regionais do Ministério do Trabalho. Então, o planejamento dessas ações pode ser realizado tanto pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, instituído aqui em Brasília, que é um grupo que atua desde 1995, quando o país reconheceu essa prática no território nacional e iniciou uma política pública para combater e readicar o trabalho escravo no país. Então, esses grupos atuam de forma planejada, tanto daqui em Brasília, quanto nas unidades regionais. No que diz respeito ao Grupo Especial de Fiscalização Móvel, tem já de cerca de dois ou três anos investido na sua capacitação e nas ações de inteligência fiscal, de forma com que os auditores vão, fazem incursões em locais de trabalho, buscam mais informações como articulação com órgãos ambientais, com outro, com polícia militar, polícia civil, órgãos de DNPM também, órgãos especializados em determinadas atividades econômicas e buscam informações mais qualificadas, mais precisas, a respeito de exploração de trabalho análogo ao escravo e o exato momento de abordar e fazer o flagrante desse listo. O meio urbano foi onde os fiscais mais encontraram esse tipo de situação. Como explicar esse quadro e quais foram os estados com maior registro? Desse ano, especificamente, nós tivemos uma grande operação realizada no estado de Minas Gerais, na qual foram encontrados 565 trabalhadores submetidos a uma mesma condição, uma condição bastante específica de exploração, frente a uma igreja, uma seita evangélica. Então, além da exploração normal de trabalho, de condição degradante, jornada exaustiva, havia também o componente psicológico em cima desses trabalhadores, em vários estabelecimentos. Então, o estado de Minas Gerais foi, neste ano, o estado que mais encontrou essa prática, é um número maior de vítimas também. E nós temos buscado mais informações, não atuar somente por denúncias da população, mas buscado informação por meio de planejamento, com articulação, com outros órgãos do governo federal, de forma que a gente possa atuar de forma proativa a combater essa prática desse crime no país. Quais são as penalidades para quem mantém trabalho análogo à escravidão? O empregador que for flagrado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, será notificado a paralisar aquela atividade, será notificado a rescindir os contratos daqueles trabalhadores que sejam vítimas, de forma a minimizar, de forma mínima, restituir aqueles direitos que foram violados naquele momento. E, além disso, ele vai ser autuado, os autos de infração serão lavrados, decorrentes em razão de cada infração verificada pelos auditores fiscais. E, além disso, ele poderá constar também do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga de escravo, que é o cadastro que o governo mantém e que outras empresas utilizam esse cadastro para verificar a idoneidade da empresa e a responsabilidade dos empregadores. Maurício, como fazer uma denúncia? A denúncia pode ser feita diretamente nas unidades do Ministério do Trabalho ou, então, pelo DISC-100, o DISC-Direitos Humanos. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, Roberto, como disse o Auditor Fiscal, Maurício, trabalho escravo é crime com pena prevista de dois a oito anos, além de multa. As denúncias podem ser feitas nas unidades do Ministério do Trabalho, em todo o país e por meio do DISC-100 dos Direitos Humanos. Eu volto com você. É isso mesmo, Pablo. Obrigado pelas informações. Agradeça também por nós, aí, o seu entrevistado. O governo federal cria hoje a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, formada por quatro grandes corredores para ligar paisagens naturais no país, por onde milhões de pessoas vão poder transitar. A expectativa é de que, em 20 anos, sejam construídas rotas ao longo de unidades de conservação e ecossistemas que, juntos, somarão 18 mil quilômetros. Pouco mais de 10% desse trecho já está concluído com a sinalização que indica o sentido a ser percorrido. As trilhas vão passar por parques como o da Serra do Mar, no Rio de Janeiro, Caminho das Araucárias, no Rio Grande do Sul, e a trilha Chico Mendes, no Acre. O sistema vai funcionar como uma alternativa de esporte na natureza e deve contribuir para o aquecimento das economias locais nas cidades que ficam ao longo dos percursos. Meninas na Ciência, esse é um dos projetos mais visitados na edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Alunas de cursos técnicos e superiores estão produzindo protótipos ou equipamentos que poderão ser utilizados em aulas do ensino médio. A repórter Gabriela Noronha nos traz os detalhes. Pensou em ciência? Já se imagina homens de jaleco junto a microscópios e computadores, não é mesmo? E com certeza você já ouviu dizer que ciência ou robótica não é coisa de menina. Ou que garotas não levam jeito para matemática, cálculo ou nanotecnologia. Se depender deste grupo de mulheres, isso é coisa do passado. A gente viu aqui, enquanto todas as meninas trabalhando junto, que cada menina pode contribuir muito na ciência e também na tecnologia e outros afins. E a gente sabe que a gente tem que desconstruir essa questão cultural de diferença entre meninos e meninas. O projeto Meninas na Ciência é uma das atrações mais procuradas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com institutos federais, o projeto trouxe para Brasília 41 alunas de todo o país. Nesses últimos três anos, a gente sempre vem identificando e estimulando linhas de apoio a meninas. As meninas que chegam aqui sem nada, nas mãos, e saem no final de três dias com projetos inovadores, surpreendentes, didaticamente atrativos. Para chegar aqui, elas tiveram que desenvolver protótipos de materiais que vão ajudar no aprendizado de alunos de escolas públicas do ensino médio. É possível programar, que é possível trabalhar com robótica, é preciso trabalhar com visão tridimensional e com projeções, porque a gente quer que isso realmente chegue até as escolas. É uma experiência incrível, que agrega conhecimento para a vida toda. Durante esta semana, além de divulgar o projeto, as estudantes com idades entre 17 e 26 anos participam de oficinas sobre os materiais e metodologias que podem ser aplicados nas escolas. Na segunda fase, agora, as meninas devem pensar em reduzir os protótipos construídos. Tudo deve ser guardado em caixas como esta, de modo a facilitar o transporte do material. Ou seja, agora, esse projeto pode ser levado para qualquer lugar. Na verdade, é um grande desafio. Eu sempre quis ensinar e achava que teria dificuldade nisso. Mas na matemática, você acaba se apaixonando, ainda mais conciliado com a tecnologia, né? Em quatro dias, elas fizeram, vou dizer, quase um milagre. Poder ter essa experiência na vida é algo incrível. E a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu 38 denúncias relacionadas às eleições presidenciais, resultando no total de 88 violações registradas no período de 1º a 14 de outubro deste ano. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e, segundo o órgão, os relatos envolvem violências física, institucional e psicológica, discriminação, negligência e outras violações. Uma das principais ferramentas oferecidas pelo governo federal para o recebimento de denúncias é o DISC-100, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.